Esse ano nós estamos completando 130 anos que acabou a escravidão do Brasil. Mas ainda nós não acreditamos que acabou essa escravidão devido à invisibilidade ainda da população que é maior hoje no país. E por esse período de mais de 300 anos de escravidão no Brasil, ainda as pessoas sofrem por causa da sua cor da pele ser mais escura. Sinceramente, por demorar diversos anos fora, eu acho que o Brasil, por ser um país tão misturado, acaba sendo o lugar mais preconceituoso, mais velado assim, que acaba sendo ridículo. O Brasil vai demorar um tempo pra chegar num ponto, num nível onde as pessoas vão estar, todo mundo tranquilo, assim, em questão de racismo, de não ficar olhando pra pessoa. E falar, nossa, que pessoa exótica. Ou, nossa, você tem traços finos pra uma negra ou algo do tipo. Um dia desse eu peguei um Uber, aí a moça, nossa, eu adoro seu cabelo, tá na moda, né? Eu, não, moça, não tá na moda o meu cabelo, entendeu? Deu agora que os negros estão aceitando seus cabelos, mas não tá na moda. É, é muito triste isso. Infelizmente, o racismo nosso, do dia a dia, ele hoje também atinge as redes sociais. Alguns relatos que nós vimos na época, ainda do Orkut, em 2005, quando um aluno da UNB, ele proferiu atos racistas à questão da reserva de vaga, das cotas. A partir dali, a gente viu um aumento nesses casos, né? Por eu ter uma conta no Insta, eu uso ele pra trabalhos, porque eu não sou mais agenciada. E é que algumas vezes eu já recebi algumas mensagens, comentários das minhas fotos, né, racistas, falando diversas coisas. Tem, às vezes eu vou, comento em contas de outros modelos ou agentes, assim. E eu falo, ah, que lindas, aí vão na minha conta e observam que eu sou modelo, aí falam, ah, você não vai te seguir. Ah, o padrão é branco, então, acho que você deveria fazer outra coisa. E a rede social, ela dá uma aparência de que o agressor, ele ali está protegido por uma rede virtual. E é bom deixar claro que não, que o racismo é crime, independente da rede social que ele estiver participando, ele está praticando um crime. E ele, identificado, ele, com certeza, ele estará punido por esse crime no Brasil. A pessoa que solta a agressão, a discriminação racial, ele tem hoje dois canais aqui do Ministério de Direitos Humanos. É o Disque 100 e também o aplicativo que chama Proteja Brasil. Esses dois mecanismos, ele pode acessar a qualquer momento, a qualquer horário do dia, de forma gratuita. E através da Ouvidoria Nacional, que coordena esses dois equipamentos, ele aciona todos os órgãos responsáveis pela garantia dos seus direitos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí